Salve salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos E no vídeo de hoje a gente vai falar quem é Felipe Hatch E como ele começou no rap Felipe Hatch, pra quem não sabe, é um MC que atualmente tem 32 anos E nasceu lá por 85 E ele é do Catete E onde ele morava era entre o Catete e a subida do morro E isso influenciou muito ele Porque ele trocava ideia com os moleque da quebrada e com os boy Porque como a mãe dele era professora de uma escola particular Ele estudava num colégio particular E nessa época em que ele estudava, era lá pros 16 anos E ele sempre curtiu escutar rap e funk Que é uma mistura entre os dois gêneros E o que ele escutava era o rap do Silva Todo mundo devia nessa história se ligar Era só mais o Silva que a estrela não brilha Ele era panqueiro, mas era pai de família E o rap da felicidade Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E claro, o Mr. Catra, nas suas músicas mais ideológicas Após escutar essas músicas, Hatch percebe que poderia escutar algo semelhante à ideologia que eles passavam E ele passou a escutar Gabriel Pensador Apaga a fumaça do revólver da pistola Acende, puxa, prende, passa A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Mano Brau Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Põe no pulso, logo um bright Que tal, tá bom E o álbum do usuário do Planet Ramp Aí, 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 tá beleza Vem comigo, vem comigo, vem comigo Quem é que joga a fumaça pro ál? Planet Ramp Chega na cena e toma de assal Planet Ramp Conexão entre o morro e a de pau Planet Ramp E entre outras músicas Lembrando, isso foi lá quando ele tinha 16 anos Em 2001 Esses MCs que ele escutava Serviram de inspiração pra ele Tanto, que nessa idade Foi quando ele começou a escrever E mostrou uns trampos para seu parceiro Agnaldo No qual formou o primeiro grupo de rap do Hatch Que era livre-arbítrio Esse grupo infelizmente não virou no cenário nacional, né mano? Acho que por falta de experiência e tal Mas como o Hatch era um cara muito focado Ele começou a trampar com 16 anos E de vez em quando ele colava nas batalhas Uma batalha que ele colava muito Era a batalha do Real Que ele colava junto com o funkeiro E atualmente Ele e o funkeiro tem sons juntos Um deles é Libertários não morrem Mano, até hoje Não tem filmagem dessas batalhas de 2001 Mas lá Foi aonde ele começou E nesse meio tempo Ele parou um pouco com os trampos musicais E foi trampar em algumas empresas No qual recebia só 600 contos mensais Daquele tempo até 2009, mano Pensa o cara De 16 anos Trampando Até os 26 Só recebia 600 contos, mano Porque lá pra 2009 Foi quando ele começou a lançar seus sons do álbum Numa margem distante Esse álbum Esse álbum foi gravado no home studio Na casa do Mon Lee E teve 7 faixas lançadas Hatch decide trocar uma ideia com o Mon Lee E disse que ia ficar bem melhor Ele ficar só na produção E o Mon Lee E o Mon Lee abraçou essa ideia E tão junto até hoje nos projetos Tá ligado? Tanto que o faturamento deles é dividido em 3 E fica 33% pra cada um Porque naquela época mesmo Entrou mais um MC Que é um parceiro deles O Shadow Enfim Com essas faixas Ele conseguiu fazer alguns shows E poder largar seu trabalho Mas o faturamento Era mais ou menos 600 contos por mês Que era o mesmo que ele tinha Enquanto trampava numa empresa Aí ele pensou Pô, vou tá trampando numa empresa E eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganho Fazendo o que eu amo Fazendo o que eu gosto Que é fazer rap Fazer música Aí ele focou totalmente, mano Correu atrás desse corre, tá ligado? E já saiu vendendo show Que dava pra se auto sustentar Até chegar o momento De ele levar mais a sério ainda, mano E lançar o disco Que foi o Vivaz No qual teve 11 faixas E atualmente Esse álbum Vivaz Tem mais de 100 milhões de visualizações E o fato interessante É que a música neurótica de guerra Na época A grana era curta dele, né? Mas ele investiu cerca de 2 mil reais E fez um videoclipe E atualmente esse som Tem mais de 50 milhões de visualizações Após estourar muito a internet, mano O Hatch não tinha muito show Mas ele sabia trabalhar muito com a mídia, tá ligado? Tanto que esses anos de 2012 e 2013 Foi o ano que ele trampou demais Que ele fazia show nas rodas culturais Como Batalha do Tanque Roda cultural do Meia Era E entre outras, mano Isso fez com que ele se expandisse cada vez mais Seu tempo na rua Até que chegou um momento Que ele tava com a agenda lotada de show E nessa mesma época Ele lança uma poesia no Remanescência E com essa poesia Ele provou cada vez mais ser um grande poeta Mentiras, ódio, traições, fúrias Crises psicóticas, remorso, curas Pânico, egoísmo, arrogância, drama, suicídio Mega depressões, nirvana, minha mente confronta com tudo que o olho vê Meu estômago ronca, mas não consigo comer Me envolvi, não sei como é que eu vou resolver Paguei pra ver Vou morrer de tanto viver Sente o flow Sente o flow e toda a fluência Meu rap é o sintoma da minha doença Não tem como parar Nem jogar com sua regra Comece a me julgar Tire logo sua pedra Depois de várias rixas Apostei minhas fichas Já desci pra pista Chamem um exorcista O poeta não morreu Voltou com mais força Prenda não ser nada Pra ser alguma coisa Só uma observação Essa poesia é a música nirvana dele Se vocês quiserem pesquisar na internet Ou vocês podem pesquisar a poesia mesmo a capela Que eu vou deixar um trecho pra vocês Enfim, nessa época de poesias Um pouco depois do lançamento do álbum Vivaz Hatch praticamente ia virado no cenário nacional Até que chega em 2015 E ele lança o álbum Revel Teve diversos hits Como Invicto Isso que é Vida Chefe do Crime Perfeito Glória pra Nós E entre outros Eu vou deixar um trecho de cada um aí pra vocês, mano Onde faz o melhor jogador Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Minhas demais são tipo droga Trafico poesia Mais que qualquer vagabundo Um entorpecente perfeito Que muda as pessoas Droga Que transforma o mundo Sempre vou defender minha causa Moralista Eu vi Sua vida é falsa Meu estilo de me vestir É a consequência do que eu sou, irmão Esse álbum Esse álbum Também deu mais de 100 milhões de visualizações E um fato interessante É que Hatch Já produziu mais de 300 milhões de visualizações Isso vendeu muitos shows E ajudou ele a virar na vida, né mano Já um tempo depois do lançamento do CD Entra alguns manos na banca E produzem diversos sons Mas os sons que mais fizeram sucesso Foi do Mon Lee Que era já um pioneiro, né Com Modéstia à parte E Mon Lee com Jonga e Xamã Também teve o vivendo avançado do Hatch Com o BK Foi hit também Já o último trampo do Hatch Também foi hit, mano Foi a Libertina Creio eu que foi dedicado pra mina dele, mano Não sei se esse som é um single Ou faz parte do novo CD dele Quartel General Mas que o Hatch tá evoluindo cada vez mais, mano Isso é uma verdade, tá ligado E uma coisa interessante também É que o Hatch atualmente Teve um filho com a sua mina, mano Ou seja Vai ter mais uma geração de Hatch Enfim, rapaziada Brincadeiras à parte Mas foi mais ou menos isso Se vocês gostaram do vídeo, mano Me sigam no Instagram CharizMC02 Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha pra geral E é mais ou menos isso Tamo junto